A Associação Portuguesa contra a Leucemia, na sua missão de apoio aos doentes com leucemia, está a construir a Casa Porto Seguro em Lisboa, para acolhimento de doentes que vêm de outras zonas do país, fazer um transplante de medula óssea ou de familiares que acompanham pacientes nestas circunstâncias. Ajude a concretizar este projeto. Será a primeira casa de acolhimento para doentes imato-oncológicos e seus familiares. Com esta casa, poderá ser feita a diferença nesse período de tratamentos. Doentes e familiares poderão permanecer na Casa da APCL, num ambiente de hospitalidade e proximidade tão essencial à recuperação. Para concluir este projeto, será também fundamental o seu contributo para adquirir mobiliário, testes e iluminação, eletrodomésticos, louças e outros acessórios que darão a esta casa o toque que falta. Faça o seu donativo através deste QR Code ou em www.apcl.pt. Faça a diferença. Faça a diferença.